De Muriahé, era meu tio, irmão do meu Francisco Gonçalves Cotto, irmão dele. E ele é um mestre bravo, bom, mas ele dava palmatórias naquele tempo para os alunos poderem acompanhar. E a mulher dele era muito interessante, formosa, gorda, bonita. Agora não estou lembrado o nome dela, mas deve ter no conhecimento de lá, da história da cidade, deve ter isso. Primeiro mestre escola. Mestre escola. Muriahé. Muriahé. Estefânia. A mulher chamava Estefânia. Pois eu vou descobrir isso, contar para a senhora. Aí eu quero. A minha irmã sabe muito. É? É de lá, né? É de lá. Olha, mas há quanto tempo isso, né? É, deve ser o colégio de São Paulo, que foi o primeiro colégio de Muriahé. Porque ele tinha um filho, que era mais moreninho, chamavam ele de negrinho. O filho dele. Chamava de negrinho. Eu tenho que anotar tudo isso, senão a cabeça da senhora nem... Pois é. Então anotar, então você manda para mim esse vídeo. Eu estou aqui sentado aqui, só tomando o ambiente familiar. Depois de quanto tempo? Depois, agora eu calculei, 18 anos. Isso foi em 1997. O ano da capoeira lá em Brasília, né? 24 horas de capoeira. E aqui a gente veio para cá também para fazer uma comemoração, acho que era com a Murim. Alguma faixa sua. Você ia fazer uma faixa de alguém aí. Não sei se era isso. 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 Não sei se era isso.